O Natal é um abraço especial de Jesus Cristo na humanidade. Aproveite e abrace também o Natal com vontade de criança feliz. Não deixe esse momento mágico escapar das suas mãos. Abrace com amor, leveza, sorriso, encanto, magia e emoção. Não deixe o abraço para depois. O momento é agora, no presente. O Natal demorou, mas chegou. E Natal é a festa de Jesus no coração da humanidade. Celebração, satisfação, animação que vem do fundo da alma. É paixão de Cristo abençoando a terra e perfumando o ar. Abrace e transborde de felicidade. Natal é abraço forte. Dê o seu abraço e boas festas. Dê o seu abraço.